Apenas 4 anos de idade, é no fato de que nasce a sua carreira, ao lado de um fantário. Em 1993, grava-se o primeiro trabalho de escuridão e torna-se o artista mais acalhado pelos portugueses da África do Sul, onde vivem até as águas. Em 1994, já de regresso a Portugal, grava-se o segundo trabalho de escuridão e faz-se em uma das atuações de ter o norte e a sul do Perú e nas comunidades portuguesas, espalhadas pelo mundo. Completa agora 500 anos de carreira e regressa aos palcos com o seu mais recente trabalho. Em percussão, hoje é revelada. Uma entrega de amor e dedicação ao que o faz feliz. Ele está aqui. A voz, a preciosa, para vocês. Boa tarde, igualza! Eu quero toda a gente em pé aqui à frente do palco. Vamos lá, amor! Toda a gente para a frente do palco. Bora lá, minha gente! Esse espaldinho! Não, sou nada que nunca fui. Sou o que eu diria sonho em ser. Estou aqui, de alma e de coração, renasci para viver. Essas com mim, vá lá! Dizem que a esperança será o último a morrer. Eu acredito no sonho e sonhei não de viver. Sim! Vou sonhar contigo, até o lado adormecer. Entre os passos, fazemos um carinho que preciso para viver. Quero ouvir vocês! Vá lá! Vou! 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 Ver o dia a nascer, é por ti, destino e vivo. Tenho esperança de um dia a ter. Essas bolsinhas em cima, vá lá! Vá lá! Sentem-se os bracinhos em cima, mesmo quem está a sentar, vá lá! Os bracinhos em cima, é o dia de festa, vá lá! O dia! Não, sou nada que nunca fui. Sou o que eu diria sonho em ser. Estou aqui, de alma e de coração, Renascido, para viver vocês. Dizem que a esperança será a última a morrer. Eu acredito no sonho e sonhei não de perder. E agora quero ouvir todos, vá! Vou! O dia! A teu lado adormecer, em teus braços, sempre o carinho que preciso para viver. E vocês comigo, vou sonhar contigo e ver o dia a nascer. É por ti, revestido e vivo, na esperança de um dia a ter. É por ti, revestido e vivo, na esperança de uma prazer. O bracinho em cima! E os dois bracinhos em cima! Os dois bracinhos em cima! E agora com o pallinha! Um, três, três! Vou sonhar contigo Até o lado adoecer Em teus braços Sempre o carinho Que preciso Para viver Vocês venham Vou sonhar contigo Lindo E meu dia a nascer É por ti Que respiro e vivo Em esperança De um dia a ter Esses braços E vou dar a gente a tirar Primeiro em chão Vá lá Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Está tudo bem exposto Aqui está tudo Arriga cheio Maravilha É realmente um gosto enorme É um gosto enorme Estar aqui nesta casa Que como eu disse no direto Quando aqui o João Teve a entrevista em direto Para promovermos aqui o aniversário na rádio Eu disse e digo aqui publicamente Desde o primeiro dia que eu venho aqui à Guadalva Sempre que aqui venho Sou recebido com muito carinho Muita amizade E por isso vocês merecem a minha presença aqui hoje Parabéns à Guadalva Parabéns à direção Parabéns à junta À câmara Parabéns a todos Porque vocês merecem Uma grande salva de palmas E agora a próxima música também é cheia de ritmo Eu queria ver este pessoal aqui no meio A dançar Vá lá para desmoerem o porco É pá É que a mim deram um feijão agora antes de vir para o par Então vamos lá Eu quero ter-te aqui E eu quero-vos ter Ter a todos Aqui a esta tarde Com muita alegria Muitas palminhas E toda a gente A cantar comigo Pode ser? Vamos lá Essas palminhas são todos O que viveis tão distante Quero ter-te a meu lado Ver o teu olhar brilhar Estou por te enamorar O teu jeito me domina Esse corpo me conhece O teu corpo me fascina E o que faz eu oferecer Quero ter-te aqui Toda a vida te amar Quero ver para mim O meu jeito me ver o teu olhar Quero ter-te aqui Toda a vida te viver Ao teu lado Com muitas horas me crescer Quero ter-te aqui Quero ter-te aqui Toda a vida te amar Quero ter-te aqui Poder viver o teu olhar Quero ter-te aqui Toda a vida te poder ver Ao teu lado Com muitas horas de prazer E quem quiser dançar Pode dançar Vamos embora Puxa FG Porque a vida está testando Quero ter-te a meu lado Ver o teu olhar brilhar Estou por te enamorar O teu jeito me domina Esse corpo de mulher O teu toque me fascina E o que faz eu oferecer Quero ter-te aqui Toda a vida te amar Quero ter-te aqui Poder viver o teu olhar Quero ter-te aqui Toda a vida te viver Ao teu lado Com muitas horas de prazer Quero ter-te aqui Toda a vida te amar Quero ter-te aqui Ver o teu olhar Quero ter-te aqui Toda a vida poder ter Ao teu lado Com muitas horas de prazer Essas mãozinhas em cima A solopanas Para o Algarvio Marrafá E para o Ricardo Lachinha São eles as minhas bailarinas hoje E para o Algarvio Marrafá E para o Algarvio Marrafá E para o Algarvio Marrafá Toda a gente com as mãozinhas do ar Quero ter-te aqui Poder viver o teu olhar Quero ter-te aqui Toda a vida poder ter Ao teu lado Com muitas horas de prazer Quero ter-te aqui Toda a vida te amar Quero ter-te aqui Toda a vida poder ter Ao teu lado Com muitas horas de prazer E agora as mãozinhas em cima E com palminhas Tchê! Maravilha! Maravilha! Sim, senhora! Olha, o que é que temos aí a seguir? Não, isso não Que isso é muito calminho Mas... Queres um momento de amor? Então vamos pôr os momentos de amor Está uma balada lindíssima E eu dedico a todos Olha lá! Esprecisa-se, vai lá! Tudo o que vivi ao teu lado Para mim Foi bom demais Recordo agora o passado Que já não vou para trás Foram momentos Cinco anos de vida Entre nós dois Pois momentos de paixão e loucura Para recordar Tudo o que vivemos Não foram a pena Loucuras de amor Tudo o que vivemos Ficou embarcado Na vida dos dois Tudo o que vivemos Agora é passado Mas não há recor Já não estamos juntos Mas ainda recordo Momentos de amor Tudo o que vivi ao teu lado Para mim Foi bom demais Recordo agora o passado Que já não vou para trás Não há recor Foram momentos e planos De vir Que eu constou Os momentos de paixão e loucura Para recordar Você Tudo o que vivemos Foram atentas Foram atentas Futuras de amor Tudo o que vivemos Ficou embarcado Na vida dos dois Tudo o que vivemos Agora é passado Mas não há recor Já não estamos juntos Mas ainda recordo Momentos de amor Assim Assim Mas salva todos para eles Vá lá Tudo o que vivemos Não foram apenas Procuras de amor Tudo o que vivemos Tudo o que vivemos Ficou embarcado Na vida dos dois Tudo o que vivemos Agora é passado Mas não há recor Já não estamos juntos Mas ainda recordo Momentos de amor Já não estamos juntos Mas ainda recordo Momentos de amor É verdade que esta união E esta festa aqui hoje No fundo Também é um momento de amor O amor pela Gualva O amor por esta associação E o amor pela amizade Que é isto também Que se mostra aqui hoje A amizade que vocês têm Uns pelos outros O carinho e o respeito Uma grande salva de palmas Para todos Então vamos lá 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 Quero tocar tua pele E contar-te os tons de enlouquecer Esse teu sabor a mel Que me domina e lata no prazer Quero levar-te à loucura e mais Sentir esse teu desejo por mim Saciar-te o alma e dar-te prazer Em minha cama te ver Anda comigo, eu quero-te amar Anda comigo, nós vamos delirar Anda comigo, não me digas que não Seja no cabo da cama ou no chão Anda comigo, eu quero-te amar Anda comigo, nós vamos delirar Anda comigo, não me digas que não Seja no cabo da cama ou no chão Essas mãozinhas assim Vem o teu canto abel De voltar-te as histórias de enlouquecer Esse teu sabor a mel Que me domina e lata no prazer Quero levar-te à loucura e mais Sentir esse teu desejo por mim Saciar-te o alma e dar-te prazer Em minha cama te ver Oh, gente! Anda comigo, nós vamos delirar Anda comigo, não me digas que não Seja no cabo da cama ou no chão Anda comigo, eu quero-te amar Anda comigo, nós vamos delirar Anda comigo, não me digas que não Seja no cabo da cama ou no chão Anda comigo, eu quero-te amar Anda comigo, nós vamos delirar Anda comigo, não me digas que não Seja no cabo da cama ou no chão Anda comigo, eu quero-te amar Você anda comigo, nós vamos delirar Anda comigo, não me digas que não Seja no cabo da cama ou no chão Oh, os dois bracinhos em cima vai acabar Vai lá E agora conta ao vivo Yeah, 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 yeah Seja no cabo da cama ou no chão E agora conta ao vivo E agora conta ao vivo Eu vou-me despedir de todos vocês Vou-me despedir, não Eu vou continuar aí na festa Com todos vocês Mas não poderia ir embora Sem cantar aquilo que é o tema As bailarinas Então vá, vai lá para o teu lugar Dizemos assim Eu vou chamar o nome da frente E vocês vão aplaudir as minhas meninas, está bem? Então vá Uma grande salva de palmas Para o Ricardo Jinha A bandeira de Portugal, muito bem E agora esta bailarinha é tão gira Com a barba e tudo Joyce, vi agora das colônias Uma grande salva de palmas Para a Algarvia Marrafada Mandou-te, muito rapidamente Mandou-te O que é que pode ser? Querem-me andou-te sobre aqui Epá, estamos nos santos populares Não é verdade? Então, eram dois tipos Três tipos Que andavam a pedir Pousada aqui além Foram até um convento de freiras Chegaram o convento de freiras Dizem-me assim Ai, a senhora não me dá guarida? Dizem-me assim Não, não Só está aqui o mato superior E a noviça E então Ninguém pode entrar no convento Fecharam a porta Dizem-me assim Vamos enganar as gajas Dizem-me assim Olha Eu vou a desistir Jesus Cristo Está bem Tentos aí Olha Eu posso ser o São Pedro Atento Eu posso ser o São João Mas caras Foram bater a porta Abra a freira Dizem-me assim Então O que é que passa aqui? Dizem-me assim Eu sou Jesus Cristo Eu sou o São João E eu sou o São Pedro Ai, assim Podem entrar São santos Diz logo a noviça Olha Eu durmo com Jesus Cristo Diz a mato superior Eu quero ficar com o São Pedro Que é para Entrar mais depressa no céu Por causa dos pecados E o São João Teve de dormir sozinho Era aí uma meia-noite Começa a noviça Ai, Jesus Cristo Se não fosses tu Não sabia o que era isto Ai Ai, Jesus Cristo Se não fosses tu Não sabia o que era isto Começa logo a mato superior Ai, São Pedro Se não fosses tu Hoje era com o dedo Ai, São Pedro Diz o São João assim Ai, São João São João Por causa destes dois Hoje tenho que fazer à mão Uma salva de palmas para ele Fantástico Fantástico Ainda bem Ainda bem Ainda bem que com esse Dos três Eu identifico-me É com Jesus Cristo Meus queridos amigos Não podia ir embora Sem Vos dar um grande beijinho Um grande abraço A todos E Vos deixar com aquele tema Que está a ser O maior sucesso Da minha carreira Aliás Eu costumo dizer Em todos os espetáculos Que este é o tema O tema De um reconhecimento De uma carreira Que já vai Em 28 anos E felizmente Uma música Fez-se toda a diferença Mas nunca é tarde E mais vale tarde que nunca O importante É que nunca baixemos os braços Lutamos pelos nossos sonhos E mais tarde ou mais cedo Se aquilo que nós fizermos For com amor Dedicação E verdade O público reconhece Obrigado a todos Pelo carinho Pela vossa amizade O teu Olhar Não mente O nosso É o teu Amor 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 Ainda sinto Quando olhas Para mim A tristeza De uma dor Que não tem fim Sinto muito Mas não posso Mais ficar Tudo fiz Agora é tarde Para te amar O teu olhar Não mente Quando estou É por ti Sei que o teu corpo Sente Desejo ardente Em mim O teu olhar Não mente Nem consegues Distraçar Sei que o teu corpo Sente Vontade de me amar Vem Esses Percins em cima Vocês são um espetáculo Maravilha Ainda sinto Ainda sinto De uma dor Desejo ardente Desejo ardente em mim A morte Virem Virem Eu quero ser feliz A vida inteira Virem A dor E o que quer ser feliz Desejo ardente em mim E agora com paldinhas Com alguém Eu amo Quando estou perto de ti Sei que o teu corpo sente Desejo a mente em mim Não consegues disfarçar Sei que o teu corpo sente Vontade de me amar Muito obrigado a todos O resto presta feliz Como hoje está por aí convosco Para conviverem E estarmos aí a curtir Até tantas horas na noite Obrigado a todos Pelo carinho que eu aviso Obrigado, obrigado João Certo? Certo, é o que é que você está certo Mas é que você está feliz Beijinho a todos Só obrigado pelo carinho Então, por que vocês merecem? Esta música é muito especial É um tema que eu pedi ao meu produtor E fizemos em conjunto Porque eu precisava ter um tema Para agradecer precisamente o carinho E a amizade Que o meu público E que os meus seguidores têm por mim Porque é muito bonito A gente Suba os degraus que subir na vida Nunca nos devemos esquecer dos primeiros Porque foram eles que nos ajudaram a subir E eu tenho sempre essa humildade comigo De reconhecer Que seja qual for o artista Seja ele cantor Seja ele ator Seja quem for Se não tiver o reconhecimento E o carinho do público Não somos nada Por isso Eu fiz este tema Para agradecer a todos O carinho que me dão E digo-vos neste tema Que a cantar Para quem sabe Há muita gente aqui que sabe Eu recentemente Há coisa de um mês Ainda não tenho um mês e meio Fui submetido a uma cirurgia Numa corda vocal Com um polipo enorme Que já me impedia de cantar Chorei muito sozinho Porque corri o risco De não voltar a cantar Mas com a graça de Deus Um mês e meio depois da operação Estou aqui a cantar para todos vocês Obrigado a cantar Eu sou feliz Olha, mas é assim Eu vi as meninas a dizer assim Mais um Não, mais um O que é que isto quer dizer? Isto hoje é demais Não acho que o Alguém Marapato Quer dizer alguma coisa Não sei se estás a ver É sim A tua carreira fica Orinada se nós formos Para os teus espetáculos Uma grandiosa Salve de palmas Para o Nuno Miguel É um grande gosto Estar aqui convosco Ser apresentado mais uma vez Aqui na Agualda É uma casa Que tu conheceste E que o público Te acarinha muito Muito obrigado Por estares aqui Nesta tarde E sobretudo Uma coisa Este homem Tem uma rádio Onde ele faz a divulgação De música Portuguesa E onde Ele semanalmente Promove a minha música E promove a música De tantos outros Estás em segundo lugar E eu estou em segundo lugar Olha, e é assim Na próxima semana Vocês vão ter que lutar Para eu ficar no primeiro Porque tu é que estás em primeiro A semana passada Teve aqui o Bruno Marques E eu disse-lhe assim Não me voltas a tirar o lugar É verdade O Bruno depois vai ver o vídeo Já o avisei E tu não me voltas a tirar o lugar Porque eu vou ficar em primeiro Vou ou não vou? Olha, mas agora Quer saber uma coisa Eles estavam a É assim Para seguirem o Nuno No Facebook Metem assim Portugal Somos nós Rádio Está bem? Ou então Nuno Miguel Cantor Mas elas estavam assim Mais uma Mais uma Façam lá Como estavam a fazer Um, dois, três Mais uma Mais uma Exato Tu lembraste de alguma coisa Não foi? Eu disse-me assim Já reparaste que elas estão a dizer assim Mais uma Mais uma Está bem Estamos de interromper É tipo os emplastos Estão a ver Não Era um casal Que foram A passear O teatro E no fim Começaram a dizer assim Bis, 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 bis Que era para repetir Diz ela assim Oh Maria Caralho Que é que é isso? Bis, bis Diz ela assim Então nós sabemos Quer dizer que é para repetir Gostaram do espetáculo Há muito que estavam a fazer Amor E ele acaba Acabando com o logo Ela assim Bis, 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 bis Diz ela assim Oh Maria Queiras fazer da tua coisa Um circo Está bem Agora como é que é Cinto um palhaço É que tu não acordes Muito bem E porque E porque o Lajinha E porque o Lajinha Tocou-me um assunto rádio Esta música Que ele vai cantar a seguir É a minha música favorita E é só para vocês saberem Que eu em todas as rádios da Suíça Vou lá E peço a música Do Nuno Miguel Porque eu tenho Um grande orgulho No Nuno E na carreira que ele tem Uma sala de palmas para ele Foi a pensar Foi a pensar O projeto de rádio Foi a pensar Precisamente Em músicos Como o Ricardo Lajinha E muitos outros Muitos outros Que eu comecei O projeto da rádio Comecei o projeto da rádio Faz um ano No dia 7 No dia 7 de julho Felizmente temos 300 mil seguidores Pelo mundo inteiro 300 mil Eu nunca pensei nisto Quando comecei este projeto Chegam a estar-nos a ouvir Na Austrália No Xambuco No Canadá Nos Estados Unidos No México Sei lá E foi a pensar Precisamente Nestes músicos Que as grandes rádios Em Portugal Infelizmente Não passam Nem abrem as portas E há tanto imigrantes lá fora E há tanto imigrante lá fora Que quando ouve a nossa música É um pedacinho do nosso país Que chega até eles E felizmente temos Como disse mais de 300 mil seguidores Cada vez que um programa vai para o ar A semana passada tivemos 115 mil pessoas a ouvir o programa É números impensáveis Felizmente Já há Já há quem queira Se juntar a nós Deixa-te conversa Venda os CDs e cala-te Já há quem queira se juntar a nós Felizmente E apoiar 5 euros 5 euros E apoiar o projeto Mas Mas é verdade Este menino que está aqui Está no top 10 Da nossa rádio Porque Porque eu considero O Laginha Isto sem qualquer tipo de Baixa Toma lá atenção Eu considero o Laginha Um músico da cabeça aos pés E dignificam o nome de Portugal Além Fronteiras Porque ele chega a estar À sexta-feira na Suíça Ou sábado aqui em Portugal E no domingo Na França Portanto é É uma coisa única Acho que deviam pôr os olhos Está no meio do rito no rosto Deviam pôr os olhos neste rapaz Que ele tem um valor enorme E tem uma coisa Que eu admiro muito E valorizo Não é vaidoso É amigo do seu amigo É simples Está sempre Na palhaçada Na brincadeira E acima de tudo É muito humilde Uma grande salva de palmas Para o Ricardo Agente E se forçado será dizer Que eu não gosto de ir para os espetáculos como ele Porque ele rouba-me as namoradas todas Não é que estão-te a dizer Mais uma Mais uma E eu é que roubo? Não é que estão-te a dizer Mais uma Mais uma E eu é que roubo Ou é que já me andás à conta? Como é que vais vir? Aqui o André Anda cá O Marrafal Anda cá O André A gente está a lançar o André Porque o André Eu ainda vou pôr o André No No programa do Do Pisa em Pé Quem é que vê esse programa? Ninguém Eu Eu Levanta-te e irrite Ele merecia Ele merecia E E acho que o apoio de todos Ele vai conseguir Ele é É fantástico Não é só nas andotas É um rapaz muito bem disposto Diverte Uma plateia E E merece o carinho de nós todos Uma grande salva de Thomas Para o André Mais conhecido pelo Algarvim Arrefado E agora Para vocês Todo o meu carinho E a cantar Vou ser feliz Mete aí a música A lojinha Não é nada Para ser feliz Eu estou olhando na mente Não é nada Eu estou olhando na mente Ele já está A lojiza Então assim Tu ficas maluco Eu sempre escolhi o meu caminho E sempre lutei para ser feliz É tão bom sentir vosso carinho Pois só a cantar eu sou feliz Sempre vai guiando pela estrada Pelo mundo fora Pelo mundo fora a cantar Eu sou feliz Eu sou feliz Eu agradeço Eu agradeço Agradeço todos vós Com alegria Vou cantar E vou para vocês De noite e dia Pois só a cantar Eu sou feliz Ei Com alegria Com alegria Sua terra E terra Vou cantando E sempre Angando o coração A todos vocês eu agradeço, juntos partilhamos o som. Eu quero ver essas palminhas em cima, vá lá! Olá gente, bandeira mais bonita que a nossa no ar! Viva Portugal! Viva Portugal! Vamos a adicionar a Rádio Portugal, somos nós! É no Facebook, Rádio Portugal, somos nós! Vocês! Pois só a cantar, eu sou feliz, eu agradeço. Agradeço a todos vós com alegria. Estou cantando para vocês de noite e dia. Pois só a cantar, eu sou feliz. Pelo menos com pau na cabeça da paciente junta. Pelo menos com pau na cabeça da paciente junta. Pelo menos com pau na cabeça da paciente junta. Pois só a cantar, eu sou feliz. Yeah! E aí Obrigado.